Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo. Hoje eu vim esclarecer diante de muitas dúvidas que eu acabei recebendo aqui na clínica dos nossos clientes referente ao hot gel, se ele realmente vai funcionar pra você. E além disso, eu vou te alertar de muitas mentiras que as pessoas estão falando na internet e também nem todas as pessoas que usaram o hot gel tiveram um bom resultado. Então preste muita atenção nesse vídeo e fique até o final porque eu vou falar o porquê que essas pessoas não tiveram resultado, tá? Pra que você não absorva informações erradas e que você também não se arrependa, tá bom? Então preste muita atenção e é de extrema importância você assistir esse vídeo aqui até o final pra você saber tudo referente ao hot gel. De antemão, pessoal, vou estar deixando aqui o site do fabricante, o site oficial, na descrição desse vídeo pra você acompanhar e ver todos os detalhes que eu vou falar ao decorrer do vídeo, tá? Mas eu aconselho você ver somente no final porque tem muita informação ainda que você tem que saber referente ao hot gel. Pra você que não conhece muito bem, referente ao hot gel, ele é um estimulante sexual, tá? Que você que sofre, né, com aquele constrangimento, 90% dos homens sofrem com ejaculação precoce, o que vem acabando aí, terminando muitos relacionamentos. Se você é aquela pessoa que sempre teve vergonha do seu membro, pelo seu membro não ter o tamanho ali que você desejava, então ele vai te proporcionar um aumento peniano, vai tratar da ejaculação precoce. Se você quer também aumentar a grossura do seu pênis, ele também vai te ajudar com todos esses problemas, tá, pessoal? Muitas pessoas têm dúvidas se ele há contraindicações você utilizar. Bom, o hot gel, ele é um produto à base de ervas, então ele é 100% natural. Ele é à base de ervas afrodisíacas, então ele não vai te causar efeitos colaterais. Qualquer pessoa pode utilizar, inclusive não há prescrição médica, porque muitos homens têm vergonha de ir ao médico, então se você já passa por esses problemas que eu falei no início, você pode estar fazendo o uso do hot gel tranquilamente, que ele não vai te dar nenhum efeito colateral. Ele é totalmente natural, tá, pessoal? Ele vai aumentar a sua libido, vai proporcionar um aumento peniano, lógico, com algumas observações que eu vou te passar ao final do vídeo, e além disso, vai te ajudar a aumentar aí a grossura do seu pênis, tá? Outra dúvida também, como fazer o uso corretamente do hot gel? Quando você for fazer a utilização do produto, você tem que fazer de no mínimo 3 meses, porque é um tratamento que você vai fazer, tá bom? Não existe milagre da noite pro dia, e também, pessoal, por ser um estimulante sexual natural, ele tende a demorar um pouquinho mais, certo? Se você for aquela pessoa que vai comprar pra testar ali, você vai interromper o tratamento, se você comprar só um. Por isso que o fabricante recomenda, lá dentro do site, tô deixando aqui abaixo, você vai ver os kits lá, sai até mais em conta, sai promocional, pra você fazer o tratamento correto, tá? De 3 a 6 meses, o ideal mesmo é 6 meses. E se você usar uma vez ou outra, não vai te trazer os resultados, tá bom? Você tem que fazer o uso contínuo todos os dias. Então, como você vai fazer a aplicação do produto pra realmente funcionar pra você? Bom, com o seu membro um pouco ereto, assim que você sair do banho, tá? Você vai tá aplicando um pouco do produto na sua mão, e um pouco aqui na área do seu membro, tá? Você vai segurar aqui na base, e você vai tá fazendo esse tipo de exercício aqui, certo? Vindo até a área daqui, da glande. Você vai fazer esse exercício durante 10 minutos, todos os dias, no mínimo 3 meses. Se você fazer esse exercício aqui, a expressura também vai aumentar, e se você sofre com a ejaculação precoce, o exercício também vai te ajudar também, certo? Então, faça o uso dele corretamente, de 3 a 6 meses. Vou tá deixando o site oficial. O produto original do fabricante, tá? Vou deixar aqui abaixo pra tá ajudando você. e realmente faça o uso contínuo, porque ele vai ajudar. Espero que esse vídeo eu possa ter te ajudado, inclusive... Então, fiz esse vídeo aqui, só pra poder tá esclarecendo essas dúvidas. E se você tem alguma dúvida que eu não deixei aqui nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários abaixo, que eu vou fazer o possível pra tá te respondendo, tá bom? Eu fico nessa, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.